Ele é o rei da selva e pode ser encontrado nas savanas da África do Sul. Mas defensores da natureza afirmam que estes animais estão ameaçados pela crescente demanda por seus ossos. Compradores asiáticos pagam mais de 10 mil dólares pela mercadoria. Ela é utilizada como substituto para os ossos de tigres ameaçados de extinção no preparo de uma bebida com propriedades medicinais. Um esqueleto inteiro pode valer até 12 mil dólares. Com estes aqui, a gente conseguiria uns 7 mil. Cerca de 8 mil leões vivem na África do Sul, sendo que 5 mil estão em cativeiro. Muitos são criados para caça. Matar este animal pode render até 21 mil dólares para seus criadores, que ainda conseguem ganhar ainda mais dinheiro com a venda dos ossos. Este negócio lucrativo atrai caçadores ilegais também. O número de leões diminuiu e estamos muito preocupados. Eles podem ficar ameaçados de extinção, assim como os rinocerontes. Mas os criadores discordam. Para eles, a venda legal de ossos de leão reduz a caça ilícita. Se os ossos estão disponíveis no mercado, por que alguém correria o risco da caça ilegal? O número de autorizações para exportar ossos de leão aumentou 10 vezes desde 2010. Na internet, foi lançada uma campanha em favor da proibição do comércio de ossos de leão e tigres e de chifres de rinocerontes. Mas a medida gera debate. Não acho que tenha que adotar uma estratégia ou ação contra a caça furtiva. Isso não vai resolver o problema em longo prazo. Ainda é cedo para medir o impacto do comércio de ossos de leão. Mas, ao que tudo indica, o rei da selva pode, em breve, perder o trono. Mas, ao que tudo indica, o rei da selva pode, em breve, perder o trono.